Eu acho que você já deve ter reparado como eu estou menos gordinha, não é mesmo? Há cerca de dois meses eu estou em um processo de emagrecimento que você vai acompanhar em matérias especiais a partir da semana que vem. Mas para apresentar a ideia e falar um pouco sobre isso, hoje eu trago no palco aqui da minha casa, aqui em casa, a personal que está me acompanhando, a Jéssica Vaz. Querida, seja bem-vinda! Um prazer, um bom dia, né? Começando com um ótimo dia hoje. Se Deus quiser, ótimo dia. Gente, olha, vamos sentar para a gente conversar um pouquinho. Quando eu comecei nesse processo de emagrecimento, o que eu queria? Eu já fiz dietas, vários tipos de dieta durante a minha vida inteira, desde os 13 anos de idade. Algumas dietas me prejudicaram muito, tomei remédios que me prejudicaram muito até hoje. E eu comecei, eu pedi para o doutor Eduardo Pontel, que já participou aqui do meu programa três vezes, por eu conversar com ele, por ele ficar aqui no meu programa, eu adquiri uma confiança muito nele, principalmente pelo profissionalismo dele. E eu pedi para ele, se ele pudesse me acompanhar, porque eu queria fazer esse processo de emagrecimento, porém, sem aquela loucura de querer emagrecer 5 quilos, 8 quilos por mês. Eu queria uma coisa mais tranquila e serena, mesmo porque chega a certa idade, você precisa ter um certo equilíbrio. E eu queria fazer essa mudança toda na minha vida, com questão de alimentação, e também uma coisa mais rigorosa, para eu voltar a fazer atividade física. Voltar nada, vou ser sincera. Eu recomeçar, ou melhor, eu começar. Porque a gente começa a fazer uma caminhadinha, depois para, vai para a hidroginástica, depois para, e você deve estar se identificando aí comigo. Mas agora é para valer. Por que eu decidi fazer essa dieta agora, aos 67 anos de idade, ser para valer? Porque eu quero viver mais. É isso que eu quero, viver mais. E depois que eu vim trabalhar nessa família de amor, aí que me deu mais vontade de viver. Mais vontade de produzir. Mais vontade de ser feliz. E a gente só consegue isso, gente, tendo saúde. E como que a gente tem saúde? Modificando os hábitos da gente. Hábitos ruins. E eles são passíveis de ser mudados, sim. Aí, o doutor Eduardo Pontel falou, eu vou te indicar para te acompanhar nos exercícios físicos, a Jéssica. A Jéssica, ela tem um olhar, um carinho muito especial para as pessoas dessa idade. E agora eu te pergunto, por que que você desenvolveu esse, essa sua maneira de cuidar das pessoas, já que você é uma jovem, uma personal, que formou para isso? Por que a terceira idade? Bom dia, né, para todos que estão nos assistindo. É um público que eu tenho muito carinho por eles, pelo fato de poder ajudar. Todo dia, a gente vai ganhando mais benefícios nos treinos deles. Então, você vê aquela conquista, aquela pessoa que ela vai para o treino e vê que ali, um dia após o outro, ela está sempre melhorando, melhorando. Isso é muito gratificante. É um público que eu gosto de trabalhar por causa disso. Porque eles têm uma gratificação, assim, no coração pela gente, tão boa, e a gente vê que aquilo ali é uma qualidade de vida para eles. O fato de você poder levantar sozinho, você ter equilíbrio, tudo aquilo ali é uma qualidade de vida no dia a dia de todos, que todo mundo precisa. Hoje, o fato de você conseguir se adaptar a andar sozinho, levantar sozinho para a terceira idade, é muito bom isso. Olha, eu estava vendo ontem uma imagem do Elton John, ele saindo de... não lembro onde que era, mas tinha um degrauzinho pequenininho, alguém teve que segurar para que ele descense. E ele foi com dificuldade andando. Pela... eu não sei da vida dele, mas pelo excesso de peso dele e pelo jeito que ele estava andando, não parece que foi uma pessoa que se dedicou muito a isso. Ele deve estar agora com uns 80 anos. Eu, por exemplo, eu já falei a idade que eu estou, Se eu começar a seguir isso, essa disciplina para os treinos, eu vou ter mais mobilidade, principalmente uma coisa que você falou aí, muito importante, equilíbrio? Com certeza. O treinamento de musculação, ele é muito eficaz na questão de equilíbrio, porque você vai aumentar a sua força muscular, aumentando essa força muscular, você ganha esse condicionamento, que a questão levantar, sentar, é básico para um jovem, mas para um idoso é muito difícil. Então, essa independência através da musculação é ótima. Cada dia mais, ele vai tendo essa independência dele sozinho e equilíbrio, porque a maioria dos idosos tem medo de cair, então anda muito segurando. E o que ele tem que ter? Ele tem que ter força muscular. Eu falo, um dia na academia, um dia a mais de vida. Olha só, um dia na academia, um dia a mais de vida. E é possível virar essa chave mesmo? Falar, ah não, mas eu tenho artrose no joelho, eu tenho uma artrose na lombar, eu tenho polineuropatia, não vou mexer com isso não, que isso vai piorar. Então, está no lugar certo, porque dores a gente trabalha em movimento. Não existe dor, ficar deitadinho o tempo inteiro. Eu falo, quanto mais deitado, mais dor parece que a gente sente. Então, o corpo não foi feito para ficar parado, o corpo foi feito para se movimentar. É como se ele estivesse enferrujando, se você fica deitado ali, ele está enferrujando. E quando eu começo a usar o meu corpo, eu estou ativando o meu corpo a viver, bem-estar, qualidade de vida. Agora eu queria saber um pouquinho da sua vida, por que você escolheu a educação física? Então, a educação física, ela começou na minha vida através, assim, eu escolhi o curso através da minha irmã, que era pedagoga. Então, eu entrei na educação física pensando na parte da educação infantil, trabalhar com criança e nas escolas. Primeiro pensamento foi esse. Mas, quando você vai entrando, você vai conhecendo novas áreas, porque ela é muito ampla, a educação física. Então, acabou que eu fui passando por vários processos dentro da faculdade. E, quando eu saí de lá, eu já fui direto para trabalhar com a terceira idade, que eu apaixonei também. Então, assim, já foi um público que eu gostei muito. Aí, eu já deixei a escola de lado. Falei, não, eu não quero escola mais, eu quero trabalhar com qualidade de vida. Porque eu gosto desse benefício de poder oferecer uma qualidade de vida para as pessoas. E, assim, eu comecei. Aí, foi, peguei a terceira idade e, logo depois, eu fui para uma academia de grande rede e comecei a trabalhar com jovens. Só que aí foi a hora que eu comecei a selecionar o meu público. Eu me qualifiquei musculação feminina. Uma musculação que não é nada daquele exagero, mas sim uma qualidade de vida. É muito importante as mulheres treinar hoje em dia, todos, treinar, né? E não por causa de uma lesão, não por causa de alguma doença, você não vai treinar. Você vai. Lembrando que sempre tem que ter um acompanhamento de um personal ou de um educador físico. Que tenha sempre o conselho também, que o nosso é o CREF. Eu sou personal, eu trabalho com a questão individual. A gente se comunica, eu estou ali para te atender e vou ter todo aquele cuidado com você. Mas, em todas as academias, temos um profissional lá, formado, que você tem que ir atrás dele. Tá. Agora, dá uma dica aí de o que eu posso fazer em casa. Você que está nos assistindo agora, que já pegou essa ideia aí de qualidade de vida, mas ainda não pode ir em uma academia. O que a gente pode fazer em casa? Então, vamos, vou colocar até os seus problemas que eu já sei. Ela tem artrose no joelho, artrose na ombar e artrose no quadril. Então, ela tem três tipos de artrose. A artrose nada mais é do que o desgaste das articulações. Isso dói muito. Tem o período que vai estar bem intenso aquela dor. Quando tiver esse período intenso, a gente dá uma maneirada nos exercícios. Às vezes, até naquele dia não treina, mas tem a opção também de fazer um hidroginástico, uma natação, que é um exercício que não tem impacto. Mas, a musculação sempre prevalece, porque o que vai melhorar são a força do seu músculo. De acordo que você fortalece seu músculo, você para de sobrecarregar as articulações. Então, é o grande segredo da musculação. E isso eu já estou sentindo. Bora lá, então. Então, assim, vou passar um pouquinho de exercício que dá para vocês fazerem em casa mesmo, caso não tenha academia. E que, no caso da Cleide, ela tem artrose no joelho. Então, um exercício muito bom de fazer, que é para todos, é o senta e levanta do sofá, da mesa. Porque é um movimento contínuo para todos. E o que é muito importante? Eu executar esse exercício sempre com os meus pés retos no chão, bem firme, e levanto e sento. Quando eu sento, eu jogo as forças para o meu calcanhar, para trabalhar bastante quadríceps e glúteo. Esse é um movimento bem tranquilo de fazer. Para alguns, para outros não. Como aqui a gente trabalha com a terceira idade, sempre é importante ter um apoio. Exemplo, eu posso ter alguém na minha frente segurando e a pessoa executando o movimento. E meu músculo está ativado. Ou eu posso estar segurando em outras coisas também, na parede. Desde que eu tenha um apoio nesse primeiro momento. Porque o exercício, ele é, de acordo com o que você vai fazendo, você vai melhorando e a gente vai evoluindo no exercício. Lembrando que é de individual para cada um, né? Então, esse é um primeiro exercício. Segundo exercício, a gente tem na academia, que chama cadeira extensora. Que a gente trabalha todo quadríceps. Mas eu não estou na academia, eu estou no sofá da minha casa. Eu já vou começar a fazer esse movimento. Que é uma extensão e volta. O que eu posso fazer para dar uma forçadinha aqui? Isometria. Eu faço 10 repetições e seguro. Isometria é para você segurar a musculatura, puxar a ponta do pé. Você vai sentir que o músculo vai até aparecer. Só isso. E descansa. E repete na outra perna. A gente pode estar fazendo umas 3 de 10, segurando uns 10, 20 segundos. De acordo individual para cada um. Ah, está doendo, está tremendo. Beleza. Não significa que doer, eu tenho que parar. Quanto dói, é porque eu ativei o meu músculo certo. Então, já é a parte do benefício. Eu estou ativando, então eu já estou fortalecendo para o próximo exercício. Então, falei. Levantar e sentar. Trabalho quadríceps. Esse, extensora para fazer sentadinha. E na academia, a gente tem todos os aparelhos. Que também é muito bom para não pegar a questão, igual, está sobrepeso, a gente põe em uma máquina, a gente põe em um aparelho. Porque o aparelho, ele já tira essa questão de fazer errado. Você sentou lá, a gente trabalha a postura e ele te ajuda a executar o movimento para não ter movimento errado. Ok. Vamos mais um? Vamos. Então, a gente falou de joelho. Agora, tem um exercício que eu gosto muito, que dá para fazer. Esse eu vou ter que deitar no chão. Deite. Que é o elevação de quadril. Eu deito no chão e eu vou trabalhar toda a minha posterior. Mãozinha aqui, coluna reta. E eu vou subir. De acordo que eu subo, eu contraio meu abdômen e aperto o meu glúteo. Esse é um fortalecimento já de quadril e de posterior. Que dá para fazer em casa. Então, sobe e desce. Sobe e desce. Lembrando que o movimento é individual. Se a pessoa conseguir ficar um pouquinho lá em cima, segura uns 10 segundos. Se não, ela pode fazer umas 5 repetições. Porque esse aqui já fortalece a minha lombar, já fortalece a minha posterior e o meu glúteo. Isso é um exercício muito bom. Para quem está em casa, é fácil de fazer. E ele já fortalece a abdômen, lombar, posterior. Então, um exercício bem completo. Que a gente já entraria na questão do quadril, do joelho, fones, coxa. Aqui, a lombar. Um muito bom também para alongar, Cleide, é a gente afastar a perna em casa mesmo e jogar lá na frente. Esse entra como um alongamento. Isso já alonga bastante a lombar e vai dar aquele alívio. Ah, tá. Para aquela dorzinha chata da lombar. Então, eu puxo lá e vou soltando. Volto, alinho bem a minha coluna, puxo lá. E volto. Ótimo. Gente, olha, não é difícil fazer isso em casa, né? Mas se você puder, se você quiser entrar comigo nessa aventura, que no final vai ser uma coisa séria. Porque quando a gente fala em aventura, a gente fala assim, não, vai ser do jeito que for. Não é bem assim. É uma mudança que eu estou fazendo na minha vida e eu estou entrando de férias a partir de sexta-feira e essas férias minhas não vão ser assim só para oba-oba, não. Vamos malhar bastante, né, Jéssica? Ai, estou sonhando com essas férias dela, porque ela vai ter muito tempo para mim agora e a dedicação agora dela vai ser maior, gente. Prometo, hein? E eu espero que vocês acompanhem esse meu processo, porque é muito bom para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Não é? Jéssica, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada eu e vamos pegar firme nesse desafio. Estamos juntos até o final, hein? É isso aí. O contato seu é arroba... Personal. Jéssica Vaz. Jéssica Vaz. Tem o Instagram seu, né? Você pode entrar em casa. O WhatsApp também, você pode entrar em contato com ela. Isso. Eu quero todo mundo acompanhando, me acompanhando nesse meu processo, porque nós vamos é juntas, viu? Jéssica Vaz.